A gente ia encerrar aí essa disparada do Bitcoin, hein? Queria falar só sobre isso rapidinho com você. Sobre? Bitcoin, o que disparou? Então, eu acho que a principal é a notícia do dia também. O que seria? Em relação às negociações de ETFs, né, também, né? Lá fora a gente tem anúncio, novas negociações. Isso naturalmente vai traduzindo também em melhor volume de negociação. Então, são basicamente assim, a hora que você começa a ter novos produtos, isso no Brasil e mundialmente, você vai tendo atratividade, outros fundos conseguem incluir nas suas carteiras, você consegue fazer proteção no mercado futuro, você consegue ter essa negociação. Mas, a princípio, não tem nada específico além dessas principais informações, tá? Naturalmente também que a gente está passando por um, sempre aquele questionamento, mas ao mesmo de 2020, né? Realmente do Bitcoin se tornar uma possibilidade, enfim, de ser uma reserva de valor, sempre tem essa discussão. Mas em relação ao que está acontecendo no curto prazo, é principalmente a parte de ETFs aqui, né? Trazendo melhor negociação. Sim.